Peguei meu tênis E se eu não seguir em frente Quem vai me levar? Tento olhar o sol Quero me encontrar Sem medo de talvez errar então E sempre fico assim Vou pro meu lugar Não quero mais ficar parado em vão E seja como for E deixe acontecer Seja como for Se você não vem, tudo bem Vice-versa, o que que tem? Vivo zen, eu não fico sem Um bom motivo que me leve ao bom lugar E quando chega a hora não demora ou ela vai passar Eu não espero, sempre faço acontecer Sem desespero vejo o dia amanhecer Sei que quem luta nunca vai ficar pra trás Vem preparado que agora eu quero mais então Que agora eu quero mais então Preparado que agora eu quero mais então Peguei meu tênis Mas fui atrás do meu melhor Hoje é um dia quente E tudo vai mudar É que essa estrada vive sempre cheia assim E se eu não seguir em frente E se eu não seguir em frente Quem vai me levar? Tento olhar o sol Quero me encontrar Sem medo de talvez errar então E sempre fico assim E sempre fico assim Vou pro meu lugar Não quero mais ficar parado em vão E se eu não seguir em frente E seja como for E deixa acontecer Seja como for Que agora eu vou poder fazer Oh 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 Oh